4, vamos ao pulo de partida, atenção, oi dada a partida para o oitavo pário do programa e Goiaba Doce ligeirinha pela linha 1, vai tomando a primeira colocação, vai sacando 2 e 3 corpos de vantagem, Forasteira aparece em segundo, lá por fora a Higher Talent, por dentro Avante Azur, Avante Azur em terceiro, Higher Talent em quarto, depois Galaxy Quest, Geltal em sexto, em sétimo, Brick News, Quanta Fé oitavo, Amoremi e Nona entraram pela grande curva e a Goiaba Doce saiu tirando, 4, 5, 6, 7 de vantagem, Forasteira aparece em segundo, Higher Talent lá por fora tenta sobre Avante Azur a terceira colocação, vão da primeira para a segunda metade da grande curva, a ponteira Goiaba Doce mantém 4, 5 e 6 de vantagem, Forasteira em segundo, Higher Talent, Avante Azur lutam pela terceira colocação, Galaxy Quest em quinto, Geltal em sexto, Quanta Fé em sétimo, Brick News oitavo, Amoremi em nono, contorna a curva de chegada e entram pela reta final e segue com boa folga a competidora número 1, Goiaba Doce, ela mantém 2 e 3 corpos de vantagem, avança por fora a Forasteira, avança a Higher Talent juntamente com o Galaxy Quest, cruzaram a seta dos 300 do vencedor, a Higher Talent pegada de canhota tenta dominar, a Galaxy Quest avança por fora e tenta a primeira, Galaxy Quest vai livrando vantagem cabeça e pescoço com Geltal, cá por fora, Geltal vai embalada, Galaxy Quest se defende, a Geltal avança por fora, vem tentar a primeira, Geltal vai dominando, vai sacando meio corpo, um corpo inteiro na ponta, Geltal, Galaxy Quest em segundo, cruzam a faz de avinal, Geltal, Galaxy Quest, depois Goiaba Doce, Avante Azur, Higher Talent até as demais, vamos aguardar a placa. E a 22, que eu chamei a atenção que era bem viável.